Um rapaz de 18 anos, ele foi preso, suspeito de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo no Vale do Aço. O caso foi registrado na cidade de Belo Oriente e a Gisele tem detalhes pra gente. Ô Gisele, que informações foram repassadas aí pela polícia, por favor? Nico, de acordo com as informações anônimas, este jovem é envolvido no tráfico de drogas e inclusive estaria efetuando disparos de armas de fogo ali próximo aos moradores. De acordo com essa denúncia também, os usuários de entorpecentes contactavam este homem, este jovem, pelo aplicativo do celular, pedindo pra ele drogas. Ele fazia ali o movimento dele de compra e venda de drogas por este aplicativo. Ele passou a ser monitorado pelos policiais e quando ele foi abordado, a polícia encontrou com ele mais de 200 reais e ele negou veementemente que possuía qualquer envolvimento com o tráfico de drogas e armas. Porém, a polícia não se deu satisfeita, foi até a residência do jovem e lá conversou com os familiares e os militares disseram sobre a suspeita que tinha ali em relação ao jovem. Foi então que a polícia encontrou no guarda-roupa dele um revólver calibre .32 e inclusive com munições intactas. Ainda com o jovem, a polícia encontrou 50 reais, uma bucha de maconha e uma tesoura, que geralmente essa tesoura é utilizada pra fracionar a droga, né, Nico? O jovem foi preso em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e também o uso da arma de fogo. Eu volto com você, Nico. É a tal da posse ilegal de arma de fogo.